Música Um homem identificado como Rogério perdeu o controle da moto e bateu no meio-fio da avenida Cosme Ferreira na manhã desta quinta, 24 de fevereiro. O incidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Estava passando e eu vi a aglomeração de pessoas, aí eu vi o capacete rolando. Eu parei para prestar socorro, vi que o rapaz tinha caído, perguntei da companheira dele, falou que tinha caído sozinho, sou policial militar, prestei o socorro para imobilizar, ele estava querendo mexer, o pessoal estava querendo mexer nele, tirar ele do lugar. Um grande congestionamento foi formado devido ao incidente. Rogério e sua namorada foram levados pelo SAMU para o pronto-socorro João Lúcio.